Olá, amigos da revista Cultivar Máquina. Nós estamos aqui na fazenda Jaraguá, município de Terenos, Mato Grosso do Sul, para o teste de uma máquina da marca Horsch, modelo Maestro Duo. Essa máquina é uma semeadora adubadora de 36 linhas, com opção de escolha entre 45 e 50 centímetros de entrelinhas. Essa máquina tem um depósito de 9 mil litros, dividido em 7 mil litros para o adubo e 2 mil litros para a semente. Essa máquina tem muita inovação e, entre elas, o fato de ela ser articulada e, com essa articulação, ela poder reduzir a largura para 3,10 metros para o transporte e deslocamento. Também uma inovação muito interessante são os dosadores pneumáticos de adubo e semente, que proporcionam uma precisão bastante grande. Essa máquina, ela é nacionalizada, tem código FINAMI e já está em comercialização. O material completo desse teste, os leitores poderão ter acesso, através da nossa edição de junho deste ano, na revista Cultivar Máquinas e, na nossa página e nas redes sociais, nós colocaremos todo o material que envolveu esse teste.